Senhor presidente, vereadores, vereadora, galeria, telespectadores das TVs, ouvintes da Oro Verde, boa tarde do vereador Carlão do Gás. Gostaria primeiramente de agradecer, reforçando as palavras do nobre vereador Mantovani, o que o governador tem feito pela nossa cidade. E as mulheres agradecem, porque nós sabemos das dificuldades no tocante a fazer o exame de mamografia que até então acontecia. Agora, com a vinda desta carreta, estive lá, presenciei, vi no local, realmente é um espetáculo, basta um pré-agendamento, sem necessidade de uma indicação do médico, as mulheres todas vão ter este benefício, benefício, já estão tendo este benefício a partir de hoje em nosso município. E gostaria só de dizer o seguinte, durante a caminhada, eu estive lá, participei, todo o trajeto, consegui, caminhando ao lado do governador, cobrar também para que ele se empenhe de forma mais acentuada, no sentido de estar liberando a nossa segunda ETEC. Já foi feito, todas as documentações, todas as exigências do governo do Estado foram atendidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, segundo o nosso querido secretário Arnaldinho, e só falta mesmo a assinatura, a canetada do governador. E ele assumiu o compromisso de tratar esse assunto com muito carinho. Inclusive, eu tenho testemunho ao meu lado, que foi o deputado Pedro Tobias, que disse para o governador, está tudo pronto, a área nós já temos e está tudo ok. Ele falou, então, isto é ótimo, precisamos agilizar esse processo. Então, eu agradeço de antemão, porque vai ser uma grande conquista para Bauru, mais uma grande conquista. Eu gostaria de cobrar a secretaria de, aqui seria o DAI, na verdade, para que o pedido de colocação de pontos de hidratação fossem colocados ao longo da Nações Norte. Nós percebemos ali um grande número de bauruenses que fazem caminhadas ali, e não tem um bebedouro, e na Getúlio também, tratar com carinho. Mas, na Getúlio ainda tem, embora estejam todos precisando de manutenção, mas na Nações Norte não tem nenhum ainda. Então, gostaríamos que o DAI olhasse com mais carinho essa questão. Porque nós temos água de sobra, água em Bauru sobra, jorra. E eu chego lá. E gostaria também de cobrar, mais uma vez, rapidez para o DAI, no tocante à instalação dos interceptores, para tirar de vez os agentes poluentes, ou seja, o esgoto in natura que está sendo jogado no Córrego Madureira, Parque Vista Alegre, divisa com o Araruna. Que ainda, não sei porquê, não foi colocado nesse córrego. Todos os demais, nós sabemos que já foi, e uma parte do Rio Bauru. Falta o complemento do Rio Bauru, mas o Córrego Madureira ficou no esquecimento. Toda vez que eu cobro o DAI, já está pronto, já está pronto o processo. O DAI é que vai fazer, mas não faz. Então, os moradores vêm cobrando, então eu peço para que o DAI olhe com mais carinho o Córrego Madureira, está pedindo socorro. Agora eu falo para os moradores de Bauru, que acho que eu tenho a solução para a falta d'água na nossa cidade. E eu gostaria, antes de iniciar a minha fala, de mostrar a imagem. O Carlão descobriu mais uma, mais um riacho, um rio em Bauru. Vejam bem, já tem ali quase que a mata ciliar, lá com a erva cintreira, que é justamente para fazer chá, para a gente se manter calmo e tranquilo. E ali tem a nascente, infelizmente não dá para ver muito bem, mas ali o vereador está jogando a água para cima. Olha lá, a água para cima, dada a quantidade, que jorra e vai para o nada. E é a água potável, que está jorrando ali, pasmem, há mais de 60 dias. E é no Parque Monte Castelo, Parque do Castelo, próximo ao Tribunal de Contas do Estado. Já foi pedido, vereador Raul, para o DAE, o departamento, fazer essa correção, este vazamento. Pasmem, há 60 dias, isso ontem, fez 60 dias. E a informação que deram no 0800 é que não era prioridade esse vazamento. E ali, jorra, com certeza, eu estive no local, aproximadamente 3 polegadas de água. 3 polegadas de água. Eliminando a pressão da rede, fazendo com que a água não chegue com a força total nos reservatórios dos moradores ao entorno, que estão com falta d'água. E a água jorrando na rua. É uma rua sem pavimentação. Olha a conta que, inclusive, o nobre vereador, doutor Raul, me ajudou a fazer rapidamente, antes da minha fala. Eu calculo, pela experiência de vida, que ali se joga fora 80 litros por minuto. 80 litros por minuto. Pô, mas, vereador, está brigando por 80 litros por minuto? É muita água tratada, potável. Isso dá 4.800 litros por hora. Que está sendo desperdiçado. Vou além. Como fazem 60 dias, que não tomaram providência de estancar o vazamento, multiplicando isto por 60, dariam 15.200 litros. Vão mais. Isso dia. Multiplicando pelos 60 dias, são 6.900.000. 6.912.000 litros de água, que o DAI trata e deixa por terra abaixo. Oxalá que retorne para o aquífero, o guaranê. Mas é um absurdo. Falta água na nossa cidade. E se jogar 6.912.000 litros de água fora, e água tratada, 6.912.000 metros cúbicos. Sabe quanto significa de caixas d'água de mil litros, nobre vereador Montovani? 6.912.000 metros cúbicos de água, que está indo para o ralo. Significa só, apenas, 6.912 caixas d'água de mil litros, que estão deixando de ser abastecidas por conta deste vazamento. É um absurdo. Infelizmente, é um absurdo. E de quem é a culpa? O Roque disse que é do Carlão. Cuidado, Gui. Eu descobri um rio em nossa cidade. Quem sabe dá para fazer uma nova estação de tratamento só com essa água que está sendo desperdiçada. Um absurdo! A gente brinca, mas a vontade é de chorar. Daria, só com esta água, para vocês terem noção, só com esta água que é desperdiçada, daria para fazer a manutenção dos equipamentos. Quando lá estivemos na ETA, nós ficamos sabendo que lá tem uma necessidade de milhares de litros por dia para lavar os equipamentos. Daria para lavar os equipamentos da ETA durante 70 dias só com esta água que está sendo desperdiçada neste local que eu descobri, este novo rio, que é Lalo Parque do Castelo. E deixo a sugestão para o nobre presidente desta casa. Vamos batizar este rio. Vamos dar nome a este rio. um absurdo, nobre vereador Maturvani, desperdiçar tanta água como se desperdiça em nossa cidade. Também significa um pane total na estação por aproximadamente umas cinco horas. É como se a estação de tratamento ficasse parada cinco horas e lá se produz muita água. Então, outra coisa que eu vou dizer. 60 dias ontem. Aí eu liguei no desespero o presidente. o presidente disse assim para mim da autarquia. Vereador, vamos tomar providências. Ontem, meio-dia, hoje, por volta de 12h30, meu assessor esteve lá e nada tinha sido feito. De ontem, meio-dia, quando conversei com o presidente, disse que a importância está resolvendo o problema, nobre companheiro Lima Júnior. Até hoje, por volta de 12h30, se desperdiçou mais 115.200 litros de água e o vazamento perdura e permanece no local. Vamos batizar o rio. Vamos dar um nome a este novo riacho que o vereador descobriu em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.